Estamos sozinhos E assim vivemos separados Mas já não quero e já não posso Quebrar os laços que o Senhor juntou Para que a gente volte vou rezar por nós Para ficarmos juntos vou rezar por nós Que seja para sempre vou rezar por nós Pedir a Deus para nunca mais ficarmos sós Para que a gente volte vou rezar por nós Para ficarmos juntos vou rezar por nós Que seja para sempre vou rezar por nós Pedir a Deus para nunca mais ficarmos sós Estamos tão longe Mas com o coração tão perto Não somos nada Apenas sombras, nada mais Só por orgulho Atravessamos o deserto Mas já não quero e já não posso Quebrar o elo que o Senhor quis juntar Para que a gente volte vou rezar por nós Para ficarmos juntos vou rezar por nós Que seja para sempre vou rezar por nós Pedir a Deus para nunca mais ficarmos sós Ai para que a gente volte vou rezar por nós Para ficarmos juntos vou rezar por nós Que seja para sempre vou rezar por nós Pedir a Deus para nunca mais ficarmos sós Para ficarmos juntos vou rezar por nós Para ficarmos juntos vou rezar por nós Que seja para sempre vou rezar por nós Pedir a Deus para nunca mais ficarmos sós Para que a gente volte vou rezar por nós Para ficarmos juntos vou rezar por nós Que seja para sempre vou rezar por nós Pedir a Deus para nunca mais ficarmos sós